E aqui atrás, onde leva os passageiros, bem cheios de coisas, vocês estão vendo aqui os bastidores, meu esposo comprou essa mesa para mim porque tem parques que nós fomos pesquisar que não tem mesas como aquelas que eu mostrei nesse vídeo aqui para vocês mas aí eu tive que comprar uma mesa portátil e vamos lá gente, para mais uma aventura aqui no meu canal E hoje trago um vídeo de externas para vocês, dessa vez eu estou mostrando o ambiente aonde a gente ia gravar numa cidade bem próxima aqui de onde eu moro, gente olha este par, olha esta natureza que a gente estava de frente e o que a gente queria mostrar para vocês, esses pinheiros maravilhosos, parece até mentira né Estou preparando algo muito especial nesse Natal para você, quer saber? Então continua aqui comigo Tá no ar, o ano das próximas 2023, gente com esse cenário lindo, bem pertinho aqui de casa depois eu vou estar mostrando algumas cenas para vocês deste parque mas antes quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a deixar o teu like, comentar e indicar o canal para os teus amigos, os teus familiares e também não esquece de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações hoje nesta tarde maravilhosa, vim aqui para essa externa, para esse cenário, jeito estudiante duas árvores lindas, depois eu vou mostrar para vocês pinheiros naturais Lindos, este parque é cheio de pinheiros e depois eu vou mostrar algumas cenas para vocês hoje eu vou ensinar um lindo centro de mesa natalino para você estar preparando, decorando a sua mesa para este Natal para você quando receber os seus convidados e seus familiares, você estar fazendo algo muito bonito e elegante para eles então andando neste parque eu encontrei alguns cipós e pensei comigo da gente fazer um arranjo bem característico para você estar fazendo em alguma composição aí na sua casa para este Natal então agora eu vou trazer você para perto, vou mostrar o que você vai precisar para estar fazendo este lindo centro de mesa natalino 2023 então agora eu vou te ensinar o passo a passo deste lindo centro de mesa natalino aonde você vai estar utilizando os galhos que você pegou aí na sua casa ou em alguma floresta, gente, só é você sair, com certeza você vai encontrar então o que é que você vai fazer? ele tem vários tamanhos aqui, então eu vou colocar por ordem do maior para o menor o que é que você vai fazer? agora com um pedaço de corda ou sisal que você tiver na sua casa fazer isso, ó vai amarrar vai prender na realidade, não é só juntar eles então depois que você pegou estes galhos eu falei para você fazer ele organizado do maior para o menor agora o que é que você vai fazer? vou mostrar para você de pertinho estes pinheiros tipo de folhagem tem dois tipos aqui, gente, neste artificial que eu estou mostrando para vocês tem um pinheiro meio que fura eu ainda não sei o nome dos pinheiros que tem aqui nos Estados Unidos está fazendo uma pesquisa sobre os tipos de pinheiros então agora eu estou abrindo depois que você abriu as suas folhagens você vai organizar, gente, de uma forma no cipó a gente vai colocar desta forma aqui eu vou pegar estas aqui maiores tem vídeo no canal eu vou colocar ela aqui na ponta e colocar aqui nesta outra ponta organiza estes galhos para ele estar aparecendo, tá? e aí eu vou vir com os eucaliptos eu vou vir com as minhas cerejinhas entre estes galhos aqui para dar este destaque eu vou vir agora com o meu laço e vou colocar aqui, ó no centro do meu galho só dessa forma, gente eu amei o resultado final aonde eu utilizei galhos que eu peguei aqui, gente, neste parque e trouxe algumas folhagens que eu tinha aqui em casa utilizei este laço você pode fazer o laço que tiver aí na sua casa gente, do jeito que você fizer o seu laço você coloca neste centro de mesa natalino eu estou fazendo para servir como inspiração para você decorar a sua casa para este ano no Natal então eu utilizei bastante verdes tonalidades de verdes diferentes um verde mais claro degradê de verde, gente e eu amei o resultado final Música Música Eu espero que você tenha gostado Não esquece de se inscrever aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Gente, o passo é muito simples É só você ir aqui e clicar nesse botãozinho de inscrever-se Não esquece de deixar o teu like De comentar e de indicar o canal Para os teus amigos e teus familiares E também ativar o sininho Para você estar recebendo as notificações Então no próximo vídeo Uma linda composição de mesa posta natalina Aqui no Andas Cristinas 2023 É utilizando este lindo centro de mesa natalina Te vejo no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON